Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje estou trazendo pra vocês uma nova série, uma nova conta E é o seguinte, hoje teremos, como vocês podem ver agora na tela, uma conta nova, esta conta maravilhosa, esta conta linda Que é o Zé Pedreiro, porque colocamos o nome de Zé Pedreiro nesta conta, galera É o seguinte, só vamos upar, como vocês podem ver aqui, cabana, mano Lembra na outra conta que eu tenho nível 9, que eu peguei o gigante e o PN o máximo que eu consegui? Aqui a gente basicamente vai pegar e upar só as nossas cabanas Está faltando, acho que só uma cabana dessas daqui, que é a Fornalha Eu acho que depois a Fornalha não tem mais nenhuma cabana Deixa eu ver, só confirmar aqui, é isso mesmo, só a Fornalha também, que é uma cabana chata pra caramba A gente já tem as 3, tem duas nível 3 aqui, a de Goblin e a de Bárbaro E a Lápide, a gente tem nível 4 E aí provavelmente eu vou completar meu deck, deixar o BB Dragão Vou colocar o Bombardeiro, talvez eu coloque Valkyria no deck Eu vou colocar cartas que consigam calterar, que dão bastante dano em área Talvez eu coloque até o Mago, que eu acho que o Mago seria até melhor e mais chato no meu deck Como eu ainda não tenho ele, então, né, enfim Mas, para começar essa série, vamos abrir aqui este baú mágico que eu já ganhei E é incrível, mano, parece que quando você quer ganhar essas cartas de cabana Parece que tu não ganha, velho, é incrível Mano, sei lá, velho, é bizarro Eu fiquei mó cota tentando ver se eu pegava as cabanas, né, pra desbloquear Demorei pra caramba, velho Mas, enfim, bora lá Goblins lanceiros, Goblins normais Bola de Fogo também Ah, Bola de Fogo também eu acho que eu vou continuar usando ela no meu deck Vai ser muito bom Bombardeiro, ok Valkyria, aí, ó, é o que eu falei pra vocês, mas dificilmente eu consigo aqui Ah, falando nisso, eu preciso de um clã, galera E é o seguinte Deixa aí nos comentários o nome do seu clã Pra eu entrar lá Eu tenho, vocês podem ver que eu tô com 1.379 troféus Eu vou tentar bater os 4k agora com vocês E já mostrar como é que funciona esse deck E eu preciso de um clã, né Porque daí eu preciso pedir bastante carta, né, galera Então, né, tamo junto Também vou doar, logicamente, né Não sou, não sou cuzão Vamos lá Esse deck aqui, ele fica muito, muito chato no Double de Lichir, mano Aqui a maioria sempre usa Príncipe, mano A maioria da galera sempre tá com Príncipe É incrível, velho Então a Lápide e o Exército de Esqueletos acabam me ajudando pra caramba Ó, já botamos aqui você Já vamos botar Ah, se bem que, acho que aquela ali Acho que aquela ali, deixa ali Vamos botar a cabana aqui, ó Eu sou vida louca mesmo, mano Eu sei que no começo é mais de bom Então eu sou bem vida louca Eu vou botar nas cabanas mesmo, sem segurar muito Lichir E seja o que Deus quiser O negócio é igual eu falei O Double de Lichir Rapaz, o bagulho pi, hein Bagulho pi, hein, pai Ele provavelmente vai levar aquela minha torre ali Mas não tem problema não Bora focar aqui em lotar esse bagulho aqui de cabana Beleza, show de bola Beleza, ele tem Valkyria, como vocês podem ver Tem muita gente que tem Valkyria aqui também nessa arena Mas mesmo assim a gente consegue É... A gente consegue avançar tranquilo Bora botar um BB Dragão aqui Bora botar uma Lapidizinha Marota aqui Ok De buenas De buenas Beleza, tá de boas Eu acho que a gente vai levar aquela torre dele lá Não sei, pode ser Eu acho que sim Beleza Vamos botar aqui você Eu preciso de alguma coisa também Que ataque aéreo, velho Eu tô com pouquíssima tropa que ataca aéreo Aqui eu acabo pegando bastante gente com balão E horda E a única coisa que eu tenho pra destruir esses dois É o BB Dragão e a... Esse bichinho aqui é a Mosqueteira, né Tá, bora aqui então Bora pro nosso ataque final Que agora a gente leva essa parada toda, hein Escuta o que eu tô falando, filho Agora é a hora, hein Ó, bola de fogo aqui na criançada toda Que eu errei quase tudo Mas tudo bem Tamo junto O importante é ser feliz, né Porque nem tudo na vida a gente acerta Bora Mosqueteira aqui Bora com você aqui E ele tá segurando Ele vai segurar tudo Em tese é bom e é ruim ao mesmo tempo, mano Se ele segurar tudo Fica mais fácil pra eu conseguir juntar um bololô de tropas ali Só que também Acaba complicando pra caramba pra eu avançar Ó lá, ó Ó a quantidade de tropa que eu avancei ali, ó Já era Ele não vai segurar mais, mano Viu? Não segurou mais Beleza Show de bola Era isso que a gente queria A gente já bota a cabana aqui do outro lado também E é o que eu falei pra vocês, mano Eu não sei se eu vou levar Hum Que isso, pai Que isso, cara Como assim você pôs esse bagulho aqui nessas zonas do bagulho, cara Não pôs esse negócio aqui não, mano Bora botar você aqui Beleza Bora botar você aqui Puts Que merda Poderia ter jogado a bola de fogo ali do outro lado Mas tudo bem Beleza Bora, 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 bora Tranquilo Vamos avançando aqui, ó E a gente tá fazendo o bololô lá do outro lado também, ó Ó o bololô chegando lá, pai Eu ia colocar ali Quase que eu fiz cagada de botar ali Vamos segurar Aqui É, provavelmente acho que a gente não vai levar Porque não vai dar tempo, mano Bora botar uma bola de fogo aqui Bora botar você aqui Bora botar você Ah, minha bola de fogo não levou ali Hum, já era Vai dar bom não Ou vai Será que dá tempo ainda? Cinco, quatro, três Tá, não vai dar tempo Quase ganhamos a partida Vocês viram que é um deck extremamente chato, mano É extremamente chato No começo A galera sempre acaba levando uma torre Porque como A cabana de barbro Acaba sendo mais pesada Então Acaba sendo um pouquinho mais difícil No começo Mas depois que entra o double de elixir, querido Aí é só alegria Só sucessagem Bora lá, hein, filho Bora lá, hein, filho Mago de gelo Nossa, você é bom mesmo, hein, cara Vamos ver o que você tem de bom aí O que mais você tem de bom aí pra nós Ok Vai jogar um bombelezinto aqui Vai, filho, vai Boa, moleque Ok, beleza Ele já gastou ali a bola de fogo A gente bota a cabana de bárbaros aqui O negócio nesse deck aqui também É eu utilizar a... O bebê dragão De... Entre aspas Um gigante falso, mano Porque aí ele acaba Tancando as tropas Pra eu poder Avançar Ó, tipo, ó Mais ou menos assim, ó Não sei se vai funcionar 100% Mas Eu acho que vai Vai, vai, vai Bafora, filho Pelo amor de Deus, pai Bafora esse bagulho aí, querido Pus esse bafo de dragão Pra alguma coisa Beleza Eu jogo bola de fogo ali Toscamente Beleza E o negócio é ali, ó Só botando cabana, velho O negócio é trabalhar a cabana, velho Cabana, cabana, cabana E é igual eu falei pra vocês, ó É interessante eu ter Bombardeiro O bebê dragão O valquírio O mago no meu deck Porque Eles sempre costumam usar isso, mano Eles sempre costumam ter Exército de Esqueletos Essas coisas chatas assim, mano Então são cartas que Vão servir pra caramba no meu deck Eu precisava do bebê dragão agora pra sair Mas tudo bem Vambora Ahn Beleza Eu consigo upar a minha mosqueteira, mano Tô pensando se eu upo ou não a minha mosqueteira Talvez Vale a pena Colocar a lápide aqui Beleza Já chegamos ali Já demos um pouquinho De dano Bora dar um Um bebê dragão aqui, ó Porque ele já vai Baforar aqui tudo, ó Beleza Já limpou ali pra gente avançar Ele vai tankar ali ainda Show de bola Já bota mais uma cabana de bárbaros aqui De bárbaros não De goblins aqui E provavelmente ele vai se lascar, mano Ele tá jogando a bola de fogo Errada ainda, cara Ele não pode usar a bola de fogo ali Mas tudo bem, cara Melhor pra mim Ahn Vamos botar mais uma cabana de bárbaros A pior cabana é a de bárbaros, mano A cabana de bárbaros É a pior cabana que tem na fase da terra, velho Na moral, mano Destrói tudo ali Vambora Já joga aqui O bebê dragão Pra baforar tudo ali As paradas Já joga aqui você Agora Ele jogou mais ou menos certo Vamos fazer o seguinte Vamos jogar o exército aqui Já era, mano Será que ele leva 3? Não deve ter gastado a bola de fogo Mas tudo bem Mas tudo bem A gente tá com uma vantagenzinha de ele cheiro Então dá pra Dá pra avançar de boa Provavelmente ele vai Não, não vai tomar 3, hein Tá Eu pensei que daria pra dar 3 nele Não conseguimos dar 3 Mas o importante é que levamos Essa vitória pra casa Vocês viram É um deck extremamente chato, mano E é isso que eu quero fazer Tem um dia Só limpar aqui a minha webcana Que é sempre bom dar uma limpadinha Na webcana, querido Por que que eu decidi fazer uma Essa parada, mano? Eu nunca vi ninguém fazendo Uma série dessa, mano Então a gente Um dia eu tava jogando lá na live A propósito, meus queridos Se você não me segue na live Já segue aí Primeiro link na descrição E um cara, mano Pegou um deck de pedreirão Full pedreiro, mano Eu falei Quer saber, velho Eu vou criar uma conta E vou upar essa conta Pra ela ser full pedreiro também Pra gente ver Até onde a gente consegue chegar, mano Eu acho que vai dar bom Essa série, mano Porque realmente Deck só de cabana É muito beleza Muito chato Ele já jogou um foguetão ali O bom que ele não esperou Então a gente joga Cabana de Bárbaros agora aqui Show de bola O ruim é que ele tem foguetão, mano Foguetão é meio zoado Foguetão é meio zoado Meus queridos colegas Eu ia colocar ali Mas eu acho que não compensa, mano Vou botar uma mosqueteira aqui Ó, valquina no meu deck Já seria bom Porque eu conseguiria Calterar A bruxa dele de boa também Beleza O único problema É que a gente tem que tomar cuidado Porque ele tem foguetão, mano Então a gente não pode Deixar as cabanas muito próximas Ok Mini P.E.K.K.A Vamos jogar bebê dragão aqui de novo Provavelmente ele deve estar esperando Eu jogar duas cabanas juntas Pra Pra jogar o Foguetão Mas eu não vou fazer isso não, mano Eu vou botar Mais ou menos nessa ordem aqui Porque eu acho que vai ficar bom assim Hum Beleza Já dá pra jogar a cabana de Bárbaro De novo aqui, ó Vai, mata Bata essa hordinha aí Beleza, cara Eu acho que você Eu acho que ele tá dando meio mole, mano Ele tá jogando A minha torre tá com A minha torre Minha torre não Minha cabana tá com metade da vida Ele jogou um foguetão pra destruir Mas tudo bem, cara Tá tranquilo Pode continuar aí que eu tô Tô reclamando não, mano Tamo junto Tô reclamando não, querido Relaxa Tá tudo em casa, mano Bora jogar mais uma cabaninha aqui O problema é a Valkyria, mano Valkyria é chato pra caramba Mas ao mesmo tempo Quando o cara O cara fica segurando minhas tropas ali Ele me ajuda Ele me ajuda A fazer um exército ainda maior Ali naquela parte Ó, vou jogar você aqui Bora aqui você Olha lá, ó Acaba Acaba enchendo um pouco mais ali O De tropas Então a gente acaba Saindo Melhor ainda pro ataque Vai, vai, vai Mata a bruxa, pai Mata a bruxa, pai Pode, essa bruxa aí Tá me lascando Bora botar você aqui Bora botar você aqui É, beleza, cara Eu acho que dificilmente Ele vai segurar Olha lá Ele ainda jogou do outro lado Já era, perdeu É nóis Tamo junto Levamos essa daí pra casa Mais uma vitória pra casa Vocês viram, mano É extremamente chato Esse deck, mano Tipo, é full chato Vamos ver se a gente já pegou 1300 Já pegamos 1400 Já avançamos pra próxima E essa aqui que a gente quer, ó Esse daqui vai fazer um estrago Absurdo no No nosso deck A gente vai poder colocar No lugar de queima Talvez da mosqueteira Eu acho Que ela é carta rara também Bom que eu também nem up era Então tá de boas E temos um baú super mágico aqui Será que eu compro, mano? Vou comprar, né? Então, pra comemorar A primeira vez que a gente tá Gravando pra essa série Comprei essa ofertinha Que apareceu pra gente Com o baú super mágico Que eu acho que vale a pena Comprar pra ver se a gente Ganha as cabanas Ó, temos espírito de fogo Show de bola Temos foguetão desbloqueado também Show de bola Esqueletinho Nada show de bola Arqueira também Nada show de bola Gelo Nada show de bola Bola de fogo Nada show de bola Porra aí, ó Tô falando pra vocês, cara Não vem cabana Quando tu quer cabana, velho Não vem, mano Absurdamente Não vem uma cabana Nessa desgraça E a gente já tem Muito É... Muita bola de fogo Pra gente chupar aqui, mano Em vez de bola de fogo Podia ter vindo aqui, ó Podia ter vindo Cabana de bárbaro, mano Imagina eu botar Minha cabana de bárbaro No nível 5, velho Já vai ficar absurdo A intenção é botar ela Sei lá, nível 8 9 já é difícil Mas a gente botar Todas as cabanas Nível 8 O bagulho já vai fazer Um estrago absurdo, mano Bom, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Mas é top de criatividade, mano E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Como eu falei Se inscreva no canal Se você é novo E lembrando Se você quer ver as lives Se você quer acompanhar as lives Primeiro link aí na descrição Provavelmente eu vou fazer Muitos pushes Com essa conta lá na Twitch Provavelmente Quando eu soltar esse vídeo Eu já devo estar fazendo live lá Então confere lá E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui